A meta do voluntário Edmar Ferreira é conseguir a doação de mais de 500 garrafas PETs. Para isso, ele tem divulgado o projeto Natal Sustentável nas redes sociais e nos meios de comunicação. A mobilização da população vai se dar através da campanha, onde a gente espera que a população armazene as garrafas em casa e, posteriormente, entre em contato com a gente para que a gente esteja indo lá buscar ou que traga até a gente mesmo. Mas que armazene o material em casa por um certo tempo e, quando tiver uma certa quantidade, a gente está indo lá pegar e armazenar aqui para estar desenvolvendo o trabalho. As primeiras garrafas já foram doadas e, logo, o coletivo Multiplicidade vai começar a confeccionar a árvore de Natal, as guirlandas, as caixas de presentes que ornamentarão o centro de picos. São garrafas PET mesmo. Não precisa ser necessariamente garrafa de refrigerante, mas garrafa de óleo, garrafa de detergente, tudo que for PET a gente vai estar reutilizando no trabalho. A gente pretende fazer a decoração natalina mesmo para estar enfeitando e decorando uma das praças de picos, ou a Praça Velho Pacheco ou a Josinho Ferreira. A gente vai fazer árvore de Natal, guirlanda, caixa de presente, tudo que envolve a decoração natalina, objetos que geralmente são utilizados em decoração natalina, a gente vai estar confeccionando com esse material em PET. O projeto, além de deixar o Natal picoense mais colorido, tem a finalidade de chamar a atenção dos picoenses para a importância de preservar o meio ambiente através da reciclagem. O objetivo é a gente criar uma decoração diferenciada para a cidade, seguindo o exemplo de outras cidades que utilizam esse material PET, cidades menores como Ipiranga do Piauívo, quem passa por lá pode observar no Natal que a decoração deles é decoração em PET e está trazendo esse diferencial para a cidade também, além de estar despertando na população essa consciência ambiental, chamando a atenção para a possibilidade de reutilização de garrafa PET, em decoração, não só em decoração natalina, mas em outros tipos de decorações também. As pessoas que estiverem interessadas em colaborar com a gente podem estar entrando em contato através do WhatsApp, que é o 99988301, ou pelo telefone, que é 999274290.